Estamos aqui para termos um diálogo com a Presidente Dilma com um compromisso e trazendo um compromisso da classe trabalhadora que ajudou a eleger esse projeto de desenvolvimento nacional para também estarmos dando apoio e cobrando a continuidade do diálogo com a classe trabalhadora através de políticas públicas e de ações para permitir que a categoria dos trabalhadores, que os trabalhadores continuem avançando no país, para que mantenham o nível de emprego, para que mantenham o nível das condições sociais, das suas garantias de trabalho e dos seus direitos trabalhistas. Então, estamos aqui para dialogar com o governo, para continuar na pauta positiva, especificamente na discussão do petróleo, para que o governo tente dialogar com seus representantes a manutenção da atividade petrolífera brasileira através da Petrobras e que esses recursos tenham destinação em benefício do povo brasileiro.